Então me tenta, fica esperto Hoje não tem papo Joga um quebrante, um instante Você vira sapo Gumbiou na crença, príncipe Volta ao seu posto de lenda Então me tenta, fica esperto Hoje não tem papo Joga um quebrante, um instante Você vira sapo Gumbiou na crença, príncipe Volta ao seu posto de lenda Seu nome e na boca do sapo Sua boca na ame Seu nome e na boca do sapo Sua boca na ame Ah, ah, ah Ah... Ah... Uh... Baby! Brook, Brook... Obrigado.